Música Agora estamos na empresa Diguins, moda feminina Já anota aí o telefone de contato desse fornecedor, desse fabricante Olha só, aí tem o Instagram, tem os contatos também Aí você que chegou aí agora, dá uma pausada aí já para anotar esse fornecedor DDD 819-9669-9165 Tem outro telefone também para contato, DDD 819-9599-0372 Eles ficam localizados aqui no Setor Azul, Rua H, Box 74 e 76 Vem comigo agora, vamos conhecer a empresa deles e a mercadoria que eles trabalham aqui no Moda Center Olha só, chegamos aqui agora na empresa Deixa eu mostrar um pouco aqui da mercadoria que elas trabalham aqui Olha só, meninas, é uma linda mercadoria aí, uma mercadoria bem alinhada Que dá para você começar a revender aí, né? Você estava procurando aí uma peça mais arrumada aí Vocês vão encontrar aqui na empresa de Guinness, tá ok? É tudo fabricação própria Olha só, os vestidos aí Que dá para você começar a empreender, a investir, tá certo? Vocês vão comprar aqui vestidos aí a partir de R$50,00, meninas, no atacado, tá ok? É uma linda mercadoria aí que dá para você começar a empreender e investir Também trabalhamos com outros modelos aqui, olha só, de vestidos, certo? Então aí vocês entram em contato com eles, que eles vão estar mandando aí para vocês Aqui é um box de uma mercadoria mais bem alinhada, mais bem trabalhada, tá certo? Olha só, essa outra linda peça preta aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês estar dando uma olhada Meninas, é tudo fabricação própria, tá ok? Trabalhamos com vestidos e conjuntos Olha só Precinho aí bem acessível, que dá para você começar a empreender Temos vestidos de R$50,00 no atacado, no tecido malha-prado, tá certo? Trabalhamos aí via excursões, transportadora e correios Olha esse lindo look aqui, olha só Linda mercadoria aí para você que quer começar a empreender, viu? Passa os pedidos aí que a gente envia aí para todo o Brasil Olha só, aqui a gente começa agora nos conjuntos também, ó A gente faz entrega aí para vocês via excursões, transportadora e correios, tá certo? Trabalhamos na malha prata Enviamos via excursão, correios Também trabalhamos com shorts e saias também Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês desse look, entendeu? E aqui, olha só, a gente começa com a parte do top, olha só, nosso top é um top diferenciado, ó Tá vendo? Um tecido Malha prata Prata, tá ok Os tops ficam a partir de R$35,00 no atacado Aí você entra em contato aí com o fornecedor, com o fabricante Que ele vai estar mandando todo o nosso catálogo aí Com as peças disponíveis, pronto, entrega Olha só, também trabalhamos com calça e conjuntos também, tá certo? Os nossos conjuntos aqui você vai estar comprando De R$50,00 no atacado O precinho aí que cabe no seu bolso Aqui é uma mercadoria mais bem alinhada, bem trabalhada Para quem quer começar a revender aí Uma mercadoria top, uma mercadoria premium Olha só, é tudo fabricação própria O design desse vestido aqui, ele fala por si só E para você fazer seus pedidos Entre em contato aí com o fornecedor, com o fabricante Que ele vai estar mandando aí para vocês Todo o nosso catálogo das nossas peças disponíveis, pronto, entrega Olha só, também trabalhamos com vestidos Os vestidos ficam de R$50,00 no atacado Os tops de R$35,00 também no atacado Trabalhamos na malha prata Prata Fábrica própria Olha só, meninas, a gente está no mercado Há mais de 8 anos aí no mercado Atendendo todo o Brasil Tá ok? Olha só Trabalhamos com short e saia também Olha só Também trabalhamos com short e saia com cinta, tá certo? Aí vocês entram em contato aí com o fornecedor Com o fabricante A gente vai estar mandando aí para vocês Todo o nosso catálogo disponível As peças disponíveis que temos pronto para entrega Olha só, acabou de chegar aí uns meninos aí que vieram comprar com a gente Tudo bom, moça? Como é seu nome? Deise de Camarçari, Bahia Deise de Camarçari, Bahia Mandando um abraço aí para todo mundo da Bahia A primeira vez que vem aqui, dona Deise? Não, não Já comprava bastante tempo, né? Que bom, aí Faça como ela Comprar para revender aqui com a gente, tá certo? Vocês vão estar comprando aí uma mercadoria Muito obrigado pela participação Vocês vão estar comprando a mercadoria top A mercadoria premium Para você estar vendendo aí, né? Na sua cidade de forma tranquila e segura Enviamos via excursões, transportadora e via correios, tá ok? Então aí meninas, faça seus pedidos Através desse contato Que a gente vai passar agora para vocês Olha só, telefone para contato da empresa de Guiz DDD 81 996 69 9165 Também tem outro telefone para contato DDD 81 995 99 03 72 Então aí você que chegou aí agora Olha só, dê uma pausada aí no vídeo Anota todas essas informações desse fabricante Para você não perder esse fornecedor DDD 81 996 69 9165 Tem outro telefone também DDD 81 995 99 03 72 Tá certo? Olha só, aqui também tem outros modelinhos Temos tops e saia Aí você entra em contato aí com o fornecedor Com o fabricante Que a gente vai estar mandando aí para vocês Todo o nosso catálogo disponível das peças Ah, e lembrando aí que posso ser Que vocês estejam vendo alguma dessas aí Já tenha se esgotado no nosso estoque Mas aí não se preocupe, tá certo? Fale com eles aí Que a gente vai estar mandando aí para vocês Todo o nosso catálogo das peças disponíveis Que temos no estoque Porque em 15 em 15 dias Ela está fazendo toda uma renovação aqui do estoque Tá certo? E acaba, né? As peças Então aí faça seus pedidos aí Enquanto essas peças não se esgotem no nosso estoque Mas lembrando que você entra em contato E ela vai estar mandando para vocês Todo o catálogo das peças disponíveis Pronta entrega Trabalhamos aí com vestidos aí Vestidos longos Vestidos curtos Vestidos arrumados para festa Tá certo? Tudo em atacado Moda feminina Vocês vão encontrar aqui Na empresa de Guinz Então aí, olha só Faça seus pedidos Que a gente vai estar enviando aí para vocês Todo o nosso catálogo Olha esse vestido lindo aqui Olha só Trabalhamos com ele Vestido longo E vestido curto Tá certo? Vestido arrumado aí Para festa Aniversário Casamento E para você também, né? Que quer ganhar uma renda extra aí Montar o seu próprio negócio aí Você que tem loja de roupa E você que quer começar a empreender Faça seus pedidos aí Olha só Que a gente manda aí Para todo o Brasil Trabalhamos aqui com conjuntos Conjuntos de 50 reais Temos saias também Tá certo? Faça seus pedidos aí meninas Que a gente manda aí Para todo o Brasil Tá certo? E a gente finaliza por aqui Olha só Na empresa de Guins Tá certo? Faça seus pedidos aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau